O Clube de Astronomia de Campos, junto com diversos parceiros, inaugurou o Polo Internacional de Astronomia. Vamos saber mais detalhes sobre este novo projeto com a nossa repórter Thaís Assis. É isso, Letícia, foi inaugurado o Polo Internacional de Astronomia e Astronáutica. E quem vai conversar com a gente é o coordenador do Clube de Astronomia, o Marcelo de Oliveira. Marcelo, fala um pouquinho pra gente dessa nova inauguração, de como que vai acontecer esse Polo Internacional. É um sonho que a gente tem há muito tempo, que a gente já tem parceria com diversos grupos internacionais. E agora a gente, a FITEC, através do diretor-geral aqui, o professor Zimar, ele fez uma parceria com a gente. E a gente vai ter um novo laboratório, que vai ser a sede do Polo Internacional. É onde a gente vai poder estar desenvolvendo diversos projetos inovadores em parceria com vários grupos internacionais. E a gente tem parceria com vários grupos, inclusive com o projeto da NASA, o projeto dos ações sem fronteira. A gente coordena um projeto de observação do sol aqui no Brasil. E agora a gente vai estar com uma parceria também oficial com a Universidade Norte-Americana. Com certeza. O Polo Internacional, então, vai funcionar na FITEC. É, na FITEC, é lá no João Barcelos Martins, na Escola João Barcelos Martins. E qual o intuito desse Polo? Ele descobriu o quê? Novos talentos? É, a gente quer começar o desenvolvimento de projetos visando a exploração espacial agora. A gente já está com novos satélites. Então, a gente vai tentar agora desenvolver projetos inovadores de vanguarda. Essa que é a nossa proposta inicial, com apoio de diversas entidades internacionais, com parceria com o Universidade Internacional. E quem sabe, daqui de campus, a gente não vai ter agora novos talentos que vão se destacar mundialmente nessa área, a partir do acesso aos projetos que a gente está desenvolvendo. Como que faz para participar? Basta comparecer. Basta ir lá na sede do Polo, que é na FAETERJ, fica lá na Escola João Barcelos Martins, e participar das atividades que a gente está desenvolvendo. Ok, obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui no Terceira Via Notícias. E, Letícia, uma dica muito bacana para quem tem interesse na astronomia. Volto com você aí no estúdio. Ok, Thaisa, muito obrigada pelas informações.